E a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou o acionamento da bandeira vermelha patamar 2 para o mês de setembro. A ação é motivada por previsão de chuvas abaixo da média e também pelo aumento na operação das termelétricas. E quem tem mais informações é Carmo Neto. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou no final do mês passado o acionamento da bandeira tarifária vermelha no patamar 2 em todo o Brasil para este mês de setembro. Essa é a primeira vez em mais de três anos que a bandeira vermelha no patamar 2 foi acionada no Brasil. Isso representará um aumento de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos, o que caracteriza um acréscimo nas contas de energia em todo o Brasil. Isso por conta, de acordo com a ANEEL, um acréscimo nos custos de produção de energia no país. De acordo com a agência, a baixa possibilidade de chuvas nos locais onde estão os reservatórios das hidrelétricas que geram grande parte da energia no Brasil são responsáveis por esse acréscimo. A previsão, de acordo com a agência, é de chuvas 50% abaixo do esperado para este mês de setembro. Além disso, as altas temperaturas em todo o país fazem com que seja necessário o acionamento das usinas termelétricas que têm um custo de produção de energia bem mais caro do que em comparação com as usinas hidrelétricas. E olha, essa é a primeira vez em mais de três anos que a bandeira vermelha no patamar 2 foi acionada. A última vez foi em agosto de 2021 e desde abril de 2022 o Brasil viveu um período em que apenas a bandeira verde foi instaurada. Isso durou um longo período de tempo. Foi em julho deste ano, em julho de 2024, que a bandeira amarela foi acionada de volta. Em agosto, a ANEEL acionou a bandeira verde e agora, em setembro, será a vez da bandeira vermelha no patamar 2. Isso já está em vigor desde o primeiro dia deste mês. E olha, as bandeiras nessas cores verde, vermelha e amarela são um sistema de classificação criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica que visa esclarecer para os consumidores como que está a situação dos custos de produção de energia e também incentivar um consumo mais consciente de energia em todo o país. A bandeira verde indica condições favoráveis de geração de energia com baixo custo variável. Já a bandeira amarela sinaliza custo de geração um pouco mais elevado em geral devido a uma menor disponibilidade de água nos reservatórios. Já a bandeira vermelha, que é a que está em vigor neste mês de setembro, indica condições mais custosas de geração de energia, em que há menor disponibilidade de água nos reservatórios e maior necessidade de acionamento de outras formas de produção de energia que são mais caras. A bandeira vermelha é dividida em dois patamares, o 1 e o 2. O 2, que é o que está em vigor neste mês de setembro, tem um custo ainda mais caro. Essas foram as informações e eu volto com você.